Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês, PlayDark tá falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Nesse vídeo vamos aqui começar mais uma vez, ó, tô fazendo contagem, mas eu já comecei porque eu sou B10 Beleza, pessoal, temos aqui mais um vídeo da nossa sériezinha de... que vai tá passando também no canal do Peck, do Mike, que é o mesmo canal Rezinha de cafeinada, etc. Bom, eu não sei ainda o nome da série, então olha eles ali, eles mandaram eu dar um tchau pra eles ali, ó Falou, é, tchau, tchau pra você, Peck Beleza, então, deixa eu comer uma carnezinha aqui, mas não sei se ele já gravou a parte que tá me mostrando ali, ó Mas credo, você é bom Então, eu tenho aqui já alguns planos pra os próximos vídeos, que é fazer Powered Furnace e Pulverizer Bom, então pra isso a gente vai precisar primeiramente achar ouro, achar ferro, cobre a gente já tem Precisamos de um pouco de bricks e mais o que? Headstone, não sei o que, a gente vai precisar de headstone ouro Beleza, até que não vai ser tão difícil Então deixa eu dar um iaê pro canal do... do Peck Beleza, então Vamos continuar aqui um pouco a mineração, a gente aproveita e junta bastante coisa aqui Mas, antes disso Tô dando oi aí pro... Oi pro meu canal Beleza, então Deixa eu já botar aqui alguns carvões e começar a... Não, na realidade eu não vou começar a fazer a base do meu império Já de... de... Como é que eu posso dizer? Já de cobblestone fritada, digamos assim, não Vou começar a fazer de dos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, né Então vamos lá, primeiramente eu vou... É, eu vou destruir essa árvore... Ué, eu já tinha destruído, só que eu plantei de novo Então, vamos destruir aqui Eu espero que eu já não esteja ficando de noite, cara, porque eu odeio a noite, serião Beleza, deixa eu ver onde é que tá o sol Ah não, tá de dia Na flor do dia ainda Então vamos pegar aqui um tanto de terra Beleza, agora que a gente já pegou... Pegar terra não, que eu quis ir tirar essa terra E agora vamos já começar a fazer a nossa... A nossa impériozinho, né Na realidade, ó, vou fazer o império daqui Deixa eu ver Talvez desse... Desse nível aqui, ó Vamos fazer... Vamos puxar isso aqui pra cá Eu vou ter que gastar bastante cobblestone E bastante pá também Pra poder fazer, né, a base da minha... Da minha sede aí Então vamos fazer um formato diferente Mas diferente Vou quebrar aqui Dessa vez eu vou ver se eu uso minha casa, né Porque na minha sede lá do Dark Craft Eu fiz a casa e mal uso ela Aliás, eu praticamente nem uso Só tem lá as coisas do Miss Craft Então vamos fazer aqui uma basezinha Deixa eu ver se eles estão por ali Não, eles já vazaram Onde é que será que é a casa deles, hein? Vamos ver Bom, por aqui não dá pra ver Então vamos continuar aqui Né, vamos fazer assim Deixar as coisas bonitinhas Aí Beleza, pessoal Então Já fiz aqui uma Basinha mais ou menos É... Doze? Não Treze E peraí Eu vou... Eu vou dar uma limpada aqui na área Não é, não sei se eu preciso Se eu preciso cortar mesmo Mas beleza Então Vai ser aqui, ó Esse aqui vai ser o final Aqui, ó Vai ser aqui o final Da minha... Da frente do meu Que será um incrível reino Um castelo enorme Então eu vou dar uma limpada nisso aqui E eu já volto Bom, galera Voltei aqui É, já tá ficando de noite E eu vou contar uma verdade pra vocês Eu tô nesse momento É, nesses últimos dias Eu não sei porquê Mas eu tenho Começado de vez em quando Assim, do nada Sem febre, sem nada Eu começo a delirar E o meu delírio É muito agoniante E nesse momento É... Eu tive esse azar Mas... É... Com o tempo ele vai passando Eu... Eu não sei Realmente eu não sei Porquê que isso acontece Eu fico Bem agoniado É... Eu quero... Não sei, véi Porquê que isso acontece Eu fico... Então se esse vídeo acaba Algumas partes acabarem Ficando não tão boas Eu peço que vocês me perdoem Que eu tô... Não tô gravando mesmo Porque... Porque senão Eu vou acabar ficando atrasada Porque por mim Eu ia aguardar uns Dez minutos E ali ficar com pouca minha mãe Porque... É... Gravar vídeo delirando Assim Meio que não é bom não Até tirei aqui o som Porque o som é que É parte do delírio Sabe? Meio que fica tudo rápido Não sei como é que é pra vocês Se eu não me engano Pra cada pessoa É uma coisa diferente Mas até que... Até que... Olha só Eu tô descobrindo Que fazer vídeo Até que me ajuda A melhorar disso É, então Vamos continuar aqui Eu vou falar um pouco Com vocês Que vê se eu... Se eu se passa, né? Essa minha sensação ruim Então... Eu tava ali fazendo Já a base do castelinho Ou sei lá Que que vai ser Vê Eu vou fazer Alguma coisa épica Só sei disso, pessoal Fazer épico Então... Vamos quebrar aqui Eu vou deixar uma dica aí Pra vocês, pessoal Eu peguei essa dica Do The Gamer Então eu vou... Eu devo deixar aí Na descrição Se eu não deixar Me perdoem É porque eu... Eu vou viajar O Redini tá dormindo Eu vou... Vou dizer pra ele Eu vou fazer uma cama também Vamos ver aqui Beleza Pra quem não sabe Você pode misturar As cores da lã Que dá no mesmo Então, beleza Então, vamos subir Pra ver se dá Pra gente dormir, né? Se... Mas, tipo Pra quem não sabe Pra todo mundo dormir No servidor Todo mundo tem que... Todo mundo tem que... Dormir junto, entendeu? No servidor Barra Spawn Spawn Point Olha Esse aí tem meu spawn aqui Na minha casa Bem legal Então, beleza Deixa eu dizer aqui Que eu já fiz a cama E olha só Parou um pouco o delírio Eu espero que não volte Beleza Então, vamos continuar aqui de boa Então, tô quebrando aqui os... Tentando dar uma minerada, né? Já que a gente vai precisar de Bastante ferro Bastante... Bastante ouro E coisas desse tipo A gente também vai ter que fazer É... Engines Porque as novas... As coisas que eu vou usar dessa vez Vão utilizar engines Eu espero que seja bom Espero que não seja tão difícil, né? Mas eu acho que mais difícil do que o... O Industrial Crafts não deve ser não, velho Porque o Industrial Crafts até que é dificinho O problema é que esses itens do Thermal Expansion Eles são os novos pra mim Eu nunca utilizei ele no Survival Tipo, pra uma série mesmo Vou utilizar agora e vamos ver no que que dá, né? Eu acho que vai ser legal Uma nova... Uma experiência nova Eu acho que eles, inclusive, bem mais fáceis de mexer do que... Não bem mais fáceis Mas eles são mais práticos do que os itens do... É... Do Industrial Crafts A diferença... Eu vou mostrar pra vocês Quando eu tiver a fornalha do Thermal Expansion em mãos Mas ela tem uma diferençazinha Tipo, quando ela começa a queimar os itens É... O item... Tipo, você bota um minério de ferro Pra ser queimado ou macerado E aí, naturalmente, o item... Se fosse no Industrial Crafts O item ia permanecer lá E a barrinha dizendo o processo, né? O... O quanto que tá sendo queimado É... O processo pra ele virar uma barra de ferro Ele iria continuar lá E a barrinha ia subindo Já no Thermal Expansion Ele não fica lá Ele desaparece Como se ele entrasse dentro mesmo da... Não, entra fora Mas como se ele entrasse no... No... Na fornalha E desaparecesse, entendeu? Você nunca mais vai ter aquele item Só quando ele estiver pronto Eu acho que isso é um pouco ruim Mas a gente pode sobreviver com isso, né? Isso aí não vai... A gente não vai morrer por causa disso Então, deixa eu fazer... Mais... Madeira? Pra fazer outra picareta Inclusive, vou dar uma dica pra vocês É... Usar essa pica... A picareta de madeira Quando vocês acabarem de usar Vocês podem... É... Vocês não forem mais usar ela Vocês podem botar ela na fornalha Que ela funciona também como Eu tenho E ela funciona com... Como é que eu posso dizer? Tipo, ela funciona como um carvão, entendeu? Será que vai todo mundo dormir? Tô falando ali Deixa eu perguntar aqui Vai todo mundo dormir? Opa, pessoal Acabei de achar aqui uma caverna Então, vamos dar uma explorada Opa Cobre Haha Eu nem queria Opa, também tem esse minério aqui do... Do Towncraft 3 Que também era presente no 2 Só que não dá pra pegar ele agora, né? Porque ele precisa ser quebrado com picareta de... Oh, caraca Eu jurava que era uma ravina imensa, velho E eu ia cair Opa, ferro! Yes! Acabou de achar a primeira... Primeira coisa mais importante... A segunda coisa mais importante do Minecraft Pelo menos eu acho que é ferro, né? Vamos... Vamos só dar uma explorada Antes de começar a pegar E começar a ter overdose de minérios Opa, nem queria... Ah Não dá pra quebrar com picareta de pedra Que pena É uma pena mesmo Vamos ver mais pra cá O que é que temos Hum... Tá Agora vamos começar a pegar os itens, né? Acho que... Pode ser uma boa ideia Então... O que é que ele falou? Que vocês estão deitando Eu não tô deitando não É Mike Então... Deixa eu pegar um pouco de cobre E aí pegar também um pouco de... De ferro Na verdade eu tava pegando ferro Que é bem mais importante Então vamos lá Pegar um pouco de ferro Então eu vou... Opa, acho que tem barulho Bom Eu vou dar uma minerada aqui Pra não... Pra poupar um pouco o tempo de vocês Eu vou dar uma minerada E... Eu já volto Bom galera Minha picareta aqui tá quase acabando Então eu vou aproveitar aqui Pra voltar em casa E já botar esses mineiros aqui Pra queimar, beleza? Hum... Pelo visto o café não tá tendo problemas Pra gravar Não sei se ele ainda vai ter... Vai gravar, né? Mas beleza É... Opa Mais um... Mais um minério aqui do... Do Towncraft Vamos quebrar aqui Beleza Os mineiros do Towncraft São mesmo muito bonitos Na minha opinião E mais tarde a gente pode tentar E dar uma explorada Nessa caverna Eu realmente não tô muito afim Eu vou voltar lá pra cima Pra queimar esses ferros aqui, ó Peguei já... Quinze... É... Ferros E o Mike... O Mike botando pra ferrar aí no... No cafeinado Depois eu não quero brincos Ah, beleza Então eu vou logo botar ali na fornalha Vai ser bem útil Porque... Quero logo ver se eu faço essas... Esses negócios... Diferentes Onde é que eu botei a porcaria da fornalha, véi? Ah, aqui Beleza Então... Vamos ver Acho que uns quatro aqui já dá Vou aproveitar pra fazer... Ah, vou esperar Não, não vou esperar não Vou já pegar aqui minha... Crafting Table Opa, não é isso aqui não Ah, se... Lembrando Se você tiver com a Pocket Crafting Table No inventário e apertar C Ele vai abrir ela, beleza? Então vamos tirar tudo aqui Opa, não dá Tá, então vamos fazer isso aqui Beleza, joga fora Agora o que eu vou fazer é um baú Pra do baú a gente envolver... Opa, não era isso aqui não Era assim A gente envolve ele com... Com o cobre e a gente faz um Copper Chest Então já temos aí nosso primeiro Copper Chest Vamos fazer dois Copper Chests Acho que vai ser útil Bem útil Então vamos... Vamos apertar aí o C, né? É o C? Era pra ser o C Aí Aperta C Não, aqui C C Bom Não sei o que eu tava fazendo aqui Mas beleza Opa, a gente não tem o suficiente ainda Mas eu acho que com isso aqui Acho que já vai dar Pra... Ah, é só mais um Já dá pra gente fazer um Iron Chest Que ele equivale a... Ele equivale a um Chest duplo O Resident parou Mas eu não vou parar Porque eu sou foda Brinks Só que não Então... Deixa eu fazer essa porcaria aqui logo Beleza Então agora vamos guardar aqui As coisas qualqueres É... Isso aqui E tal Tudo mais Isso aqui Não, isso aqui não Gravel Etc Isso Ó, vamos aproveitar e botar isso aqui Pra ver o que acontece Aí a gente vai botar isso aqui Isso aqui Beleza Bem direitinho Então Vamos aproveitar e fazer outra fornalha Acho que pode ser útil Vamos ver aqui Fazer aqui outra fornalha Ok Ah, eles já acabaram Bom, pessoal Então nesse vídeo aqui É... A gente acabou ali A gente acabou Acabou não A gente já tá fazendo ali a base, né Acho que vai ficar bem legal ali Nosso castelo Da supremacia Dark Representando vocês Então é isso aí, pessoal É... Não esqueça de avaliar o vídeo Se eu gostei Visitar o canal dos participantes E eu vou ficando por aqui Agradeço a compreensão de todos É... Porque eu acabei Tendo Distúrbios mentais Durante o vídeo Isso foi estranho Mas beleza Então é isso aí, pessoal Ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau